Olá, minha gente, tudo bom? Hoje eu vim falar sobre violência nas escolas, como que a gente pode proteger os nossos filhos quando a gente descobre que está acontecendo algum tipo de violência com eles. E eu convidei a Flávia Pereira, do Pais Ajudam Pais, para falar sobre esse tema, que é super relevante, super delicado. Sei que é muito difícil, muitas vezes, encarar isso. E fiz uma série de posts sobre esse tema. Mas assim, gente, esse é um tema muito relevante, inclusive um dos posts que eu coloquei aqui foi da Bruna, que ela produziu, para que a gente possa, antes de tudo, entender, reconhecer quais são as violências que a criança pode sofrer dentro do ambiente escolar. Oi, querida, tudo bom? Tudo bem, e você, meu amor? Tudo ótimo, muito bem-vinda. Obrigada. E muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tema, que é super relevante, importante e delicado. Para quem não conhece a Flávia Pereira, ela tem esse perfil maravilhoso, que é o Pais Ajudam Pais. A gente conversa desde que ela criou esse perfil, muito linda. E foi muito maravilhoso ver ela crescendo, e agora sendo, inclusive, minha professora. Eu tenho o privilégio de ter ela como uma das minhas professoras. Tive na certificação de atuação consciente, já concluí o curso, na Escola da Educação Positiva. Por sinal, já faço até o chamado aqui, antes de tudo, para quem chegou agora, saibam que a Escola da Educação Positiva está abrindo uma nova turma para essa certificação em atuação consciente. E essa semana está acontecendo a Semana da Criança Invisível, com aulas maravilhosas, todos os dias, né, Flor? São cinco aulas que vocês estão entregando, assim, para as pessoas conhecerem a proposta da escola. E quem tiver interesse pode se inscrever e acompanhar essas aulas a partir do link que está no perfil da Flávia, ou da Escola da Educação Positiva, ou seja, pais.ajudampais... Como é que você faz? Pais ajudam pais com pontinhos entre o ajudam e os pais. Pais ajudam pais. O grauista vai mostrar, mas a escola... É verdade. ...tá deixando tudo lá gravado, né, Mar? Porque são temas importantes, e eu acho que mais do que temas importantes, é uma visão centrada na criança, para que a gente diminua o abismo de tudo que a gente sabe aqui enquanto ciência, enquanto desenvolvimento infantil, enquanto trauma, enquanto realmente é necessário a gente ver as consequências de tudo que já é sabido pela ciência e o que a gente tem feito dentro de casa, nos consultórios e nas escolas com as crianças. Então, diminuir essa distância é muito importante e a gente não vai conseguir fazer se a gente não mudar o olhar para a infância e para nós, né, Mar? Porque eu preciso te dizer, eu fiquei o final de semana inteiro numa imersão de criança inteira. E lá aconteceu várias coisas, assim, como é difícil, né, mesmo as pessoas terem esse olhar, e eu queria te dizer que eu saí de lá, eu fiquei dois dias sem telefone, né, então na imersão total, e quando eu saí de lá eu vi o teu relato sobre a formação e me emocionou muito. Então, o que eu queria te dizer? Porque sim, Mar, eu comecei espelhada em você e você sabe o quanto a gente mergulha nisso e o quanto a gente tem essa paixão, sabe? E o quanto mesmo mergulhada nesses tempos a gente vê que tem uma distância imensa, o olhar para a criança. A gente estava lá o tempo inteiro falando de criança inteira felida e as pessoas não alcançam o pensamento de que certas coisas que a gente faz é violento. É violento que faz na perspectiva da criança. E a gente normaliza muito. Então, de novo, obrigada por você ter sido inspiração para mim e que bom que nós estamos juntos nessa. E obrigada pelo relato que me emocionou profundamente porque eu sinto que o teu coração é gigante e você faz isso de verdade mesmo. E todas nós estamos constantemente aprendendo e enfrentando os lugares tão dolorosos, né, seja da nossa história. Ontem você me mandou um vídeo e eu falei eu não consigo ver, eu não consigo ler comentário. E eu não quero sair desse lugar de sensibilidade, Má. Porque isso é minha força. É a sensibilidade. A força não é essa coisa de não sentir, né, Má? É o oposto, né? É o oposto. Então, obrigada mesmo. Não, é muito incrível, porque é bem esse o caminho, né? Quando a gente consegue encontrar a nossa criança e reconhecer o quanto ela foi invisível, a gente vê violência em todos os momentos contra a criança e as pessoas sem a menor noção do que elas estão promovendo, de tão naturalizado que ficou. E eu ia começar justamente falando disso, assim, que eu fiz vários posts esses dias falando sobre as violências nas escolas. E aí, assim, como sempre, eu reparei uma grande resistência de muitas pessoas, eu até entendendo que, de certa forma, eu estava cobrando muito de um adulto que está estressado, que não sabe o que fazer, olha só... Porque é muito difícil colocar no lugar a criança. O professor que ganha pouco, que vai valorizar... Que tem tantas crianças dentro da sala de aula, que não tem como ter controle, que tem criança que é impossível, que é muito difícil mesmo. Como é que você vai pressionar esse educador a estar lá inventando algo que ele não recebeu de instrução, porque na formação dele não teve e tal. E aí, assim, nós todos temos adultos feridos. Somos adultos feridos, né? Nós todos temos uma criança invisível dentro. E, por conta disso, é muito difícil realmente detectar essa violência. Então, acho que o primeiro ponto que a gente poderia... Acho que para poder trazer, assim, um entendimento melhor, é a gente poder nomear essas violências que podem acontecer nas escolas para que as pessoas possam reconhecer, porque a gente não percebe. E foram inúmeros os relatos também de mães que me escreveram falando assim, nossa, depois que eu vi tua live, depois que eu vi teu post, eu vi o caderno da escola da minha filha com esse recado. E aí, sei lá, os acordos da sala. Não pode chorar. Acordos depois. Não pode ter conflito. Eu até... Para a gente falar sobre esses acordos, mas antes de você prosseguir para isso, Má, queria... Desculpa te interromper, mas eu falo com esses professores de um lugar que eu já... Isso. E aí, isso que eu ia te fazer a apresentação, falasse que você é educadora. Então, você tem essa experiência de ter sido professora. Exato. Então, você sabe a experiência de estar desse lado, promovendo isso, sem ter consciência, e depois ter feito essa transformação, esse caminho para a educação mais consciente. Então, por favor. A primeira, Má, que eu sinto que no nosso trabalho, a gente... Eu lembro no começo que eu via você assim fazendo... A gente fazia... Gente, vocês não têm noção o quanto a gente... E eu vejo a Maíra o quanto a gente se esforça. Tipo, o texto que você me mandou hoje para mim, meu senhor. A Maíra mandou um texto para mim hoje que ela mandou no e-mail. E você escreve maravilhosamente bem que você colocou ouro ali. Você entrega tudo. E eu via você fazendo... Eu posto com tudo. E a gente precisa entender que o que... Eu queria que vocês convidassem... Convidar vocês, professores que estão nos ouvindo, diretores de escola, donos de escola, como eu já fui presidente de uma escola Waldorf por quatro anos, que eu queria que vocês entendessem o seguinte. Que quando a gente faz um post nomeando as violências, a pessoa se defende. a partir do momento que a pessoa se defende e é natural, por quê? Eu estou falando aqui do lugar de quem? Eu, Flávia, professora extremamente violenta. Eu fui essa professora, Clarissa, que via a criança como... Ah, Clarissa. Maíra. Clarissa, faz um bom esquecimento comigo, qual a conversão? Não, é que eu fico muito com a Clarissa. Faz um bom esquecimento com ela, né? É, desculpa. Mas é que assim, eu fui essa professora, eu fui essa professora que via a criança como um problema a ser corrigido. Eu fui essa professora que estava no ciclo violento na educação tradicional. E agora, eu estou observando, e agora é uma perspectiva minha, que existem dois caminhos. Primeiro, que os pais, por causa de acesso à informação que estão tendo, começaram a pressionar e começaram a ver muita violência como isso que você acabou de nomear. Aquela foto que você me mandou de uma seguidora tua que você falou de um quadro, a gente vai falar mais dele mais pra frente. Mas assim, as mães começaram a registrar a violência que antes... Só que no lugar... Eu, como professora, a primeira vez, eu falei assim, ah, bem fácil esse Martin Rosenberg falar isso, sabe? Porque ele não vem aqui ver os meus 24 alunos. Porque se ele soubesse, dava vontade de matar essas crianças mesmo. Sabe? Então, o que acontece? O primeiro movimento é essa defesa. Porque eu sinto que é mais ou menos assim, Maíra, você veio aqui e me tirou tudo o que eu sei e agora eu fico de frente com uma... Com uma sensação... Com uma sensação... Com uma sensação... Incapacidade minha a que eu sei que me causou muita dor na minha casa, na minha infância e eu não gosto de olhar pra ela. Maíra, eu acessei sensações esse final de semana na Criança Interior onde eu congelei de um medo que eu nunca tinha registrado na minha vida. Porque pra mim era muito fácil me defender de você com a minha raiva. Mas ficar nesse lugar de medo é insuportável. É insuportável. E as crianças vivem isso constantemente. Constantemente. Ontem, durante a minha aula de desfraude, tinha um homem dizendo eu amarrava meu pinto todo dia antes de ir pra escola. Porque eu não podia fazer xixi. Eu podia fazer xixi só no intervalo. Então, assim, você tem noção do que é um homem de 35 anos falando eu amarrava o meu pinto pra ir pra escola porque eu não podia fazer xixi. E aí não pode brincar, não pode fazer nada. Tem que ficar tenso prensando no xixi que vai desagradar, que vai ser retaliação, vai ser humilhação. ...de relato que eu recebi de gente que... A Lívia. A Lívia fez um vídeo que eu vou postar hoje e ela falou assim e falei amiga, você tá registrando essa dor? Porque ela falou assim eu fiz xixi nesse jeito, sabe? Lindinha assim porque a gente não registra, mas eu fiz xixi e eu lembro de que eu fiz xixi nas calças na hora pegar o meu suco e derramar em mim. Eu vi esse vídeo. Sabe? Então assim, você pensa assim gente, o desespero, isso, o desespero, isso é uma defesa que ela fez. Porque se eu... Maíra, a última vez que eu fui no Beto Carreiro eu fiz xixi nas calças. e foi a maior diversão na minha família porque eu tava com a bexiga muito cheia e aquela montanha russa e ver a minha filha assim, mamãe, tá tudo bem? Eu também já fiz, sabe? E foi numa leveza, mas será que essas crianças têm um lugar de sentir essa leveza? Um lugar de confiar e dizer ai, prof, tô aqui. Porque sabe, os comentários, a gente vai nomear as violências, mas o que eu tô querendo dizer é como professora é muito difícil a gente se sensibilizar com a dor dessas crianças porque pra nós não foi. E a minha palavra assim, mais forte no meu coração agora tá, a gente não registra violência. Ninguém nomeia, né, como violência. Não, e a gente, por mais que você nomeou, por mais que você nomeou, você foi lá, as meninas da escola a tuas colegas, a Bruna Maravilhosa fez aquele post, tá nomeado, tá escrito que é violência. Imagina, vamos falar isso do banheiro, se eu falar assim, Maíra, você é contratada da Fiat e a Fiat só permite que os funcionários vão fazer xixi às 15h15 da tarde. Isso é contra a lei, isso é criminoso, mas com criança a gente aceita. Porque eles têm que aprender, veja bem, eu já tenho minha musculatura toda desenvolvida, eu consigo segurar um xixi. Essa criança, não. Então, a gente normaliza, e eu como professora, quando tira tudo que eu sei, é como se você me deixasse pelada no meio da rua. Mas e agora eu vou fazer o quê? E eu queria dizer para vocês, professoras, que amanhã eu e a Clarissa vamos dar uma aula para vocês sobre essas violências na escola, né, e principalmente o que fazer, então eu e a Clarissa amanhã, na Semana da Criança Invisível, eu e a Clarissa vamos dar essas aulas para vocês. Então, eu espero vocês todos lá e também espero vocês sendo, porque sabe, a gente como mãe que começa a ter consciência, né, eu como professora tenho uma frase do Pacheco que ele diz assim que o maior inimigo dos professores na mudança dos outros professores às vezes são os próprios colegas professores. E isso é muito verdade porque a gente começa, sabe, a tua colega, a Ale, a Indy, que são professoras que estão fazendo diferente, a gente vai apresentar na aula uma forma de construir pontes, de se comunicar com colegas, de se comunicar com a escola, tanto os pais como profissionais, né, do lugar de eu enquanto instituição, foi muito difícil na Escola Valdo também, Maíra, diz, ah, eu entendo que você pensa assim e a gente precisa sustentar a perspectiva da criança como escola, é muito difícil porque os pais às vezes vêm e dizem assim, desfrauda minha filha porque eu não quero fazer isso, então a escola boa é a escola que desfrauda com dois anos, e a gente não percebe que seria a mesma coisa que eu falar assim, Maíra, escola boa é a escola que ensina meu filho a andar, porque é a mesma coisa, Má, é muita loucura, né, a Ande com oito meses, com seis meses, mas eu espero que ela desfraude com dois, olha a violência, porque a gente não conhece nada da natureza da criança e tem aquele vídeo maravilhoso também da Ju, que é ninguém quer ser tratado como criança, né, e é muito doido, por que a gente trata a criança assim? A pergunta seguinte deveria ser, por que a gente trata a criança dessa forma? Né, a ponto de a gente ter até uma frase dizendo, não quero se tratar, você está me tratando nem criança, mas por que que não é a mesma dignidade, né, o mesmo valor? Porque a gente está invisível, porque a gente está invisível, então a gente realmente não consegue enxergar. É, e tem várias coisas que eu não enxergava, várias coisas que eu não via, então professoras queridas que estão nos ouvindo, diretoras que estão nos ouvindo, a gente, imagina, Má, você não tem noção de como eu fiquei da diretora da escola da minha filha se inscrever na atuação consciente? de que por pouca coisa a escola da minha filha de 15 minutos de intervalo foi para 30. Ah, que lindo, Flor. Então assim, a gente pode construir pontos e não é na briga, não é brigando com a Maíra dizendo, é, mas você não conhece meus alunos, e cada vez que eles falam isso com a gente, Má, eu tento, eu vejo a criancinha dentro dessas professoras gritando comigo, defendendo de mim, sabe? E às vezes a gente também tem um limite pessoal, porque a gente é muito atacada também, né, Má? Nos fere também, não é fácil estar nesse lugar, mas é muito importante a gente pensar que a gente normaliza muito das violências na escola, porque a gente está totalmente desconectado da gente mesmo. Então, eu e a Clarissa, a gente nomeou algumas violências em ordens do que a gente acredita que é violência que a gente vai dar na aula amanhã, mas eu já posso nomear algumas aqui para vocês. Para mim, a primeira violência é total, a minha primeira perspectiva. Não sei, você quer nomear já a violência agora, Má? Não, pode, 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 pode falar. Na minha primeira perspectiva, porque o sempre chega para mim deve chegar para você, Má. Meu filho não está se adaptando e eu tenho uma dificuldade muito grande de falar de adaptação escolar, porque eu sinto que muitas pessoas não estão prontas para essa conversa. Por quê? Parem aqui, vocês todos, eu sei que vocês estão pedindo muita coisa que eu estou lendo vocês nas mensagens, eu queria que vocês parassem um pouquinho e ouvissem com o coração muito aberto o que eu e a Maíra vamos falar para vocês. Porque assim, é muito fácil eu falar como eu faço a adaptação do meu filho. Aí para mim vem assim, qual é a intenção? Que ele se adapte rápido e não me incomode e não gere esse desconforto para mim e que seja tranquilo e que pronto. Então ele se acostuma logo com a situação. Já começa aí a primeira violência. Primeiro, porque eu fiz uma violência com a Catarina no passado que eu não me dava conta. Ela saiu no ambiente em Waldorf para uma escola tradicional. E teve uma adaptação de primeiro ano de fundamental. E a adaptação não foi fácil. E eu não percebi a violência que eu fazia. eu criticava para o meu marido porque eu tenho uma ferida aqui e eu criticava para o meu marido a escola. Eu assistia a aula online numa época da primeira semana já, já teve muitos casos de covid e a gente assistiu a aula online. Eu dizia não precisa fazer essa aula porque eu via a quantidade de grito, eu via a quantidade de coisa e eu mesma daí dava aquela aula para minha filha e saia da apostila vamos viver isso aqui que a mamãe vai te ensinar a mesma coisa que a professora. Aí quando voltou as aulas tudo que eu fiquei falando da professora eu peguei a minha filha e dizia vai, fica aí fica tranquila num ambiente que ela não conhecia hostil diferente se adapte e eu estou falando de uma criança de sete anos eu não estou falando de um bebezinho de dois que a gente precisa entender que a perspectiva quando a gente fala de adaptação escolar é muito assim como eu faço o meu filho não chorar como eu faço o meu filho ficar bem na escola mas em nenhum momento eu penso na responsabilidade minha como professora de criar um vínculo e fazer que aquela criança se sinta segura começa a rir na intenção ela ficou na escola? ou ela mudou? ela mudou de escola? então, a gente passou seis meses muito difíceis e sem nem aviso prévio eu tirei ela antes das férias mas sem nem aviso prévio eu cheguei depois das férias no segundo semestre no segundo semestre claro que eu fui validando toda a violência para ela que eu fui dizendo ela dizia e ela chegava para mim e dizia assim mamãe ajuda o meu amiguinho e esse amiguinho eu tenho uma paixão por esse amiguinho porque esse amiguinho a gente sabe que ele só está pedindo socorro daí eu vou lá eu chego lá bom todos os amiguinhos da Catarina sabem meu nome eu converso com eles porque a gente a gente vê eles e as crianças percebem quando a gente vê o tia, Flá, não sei o que e vem e conversam comigo porque será que vocês mães conversam com os amiguinhos dos filhos de vocês? vocês são amigos deles? eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que deixar aqui outra coisa cheguei na metade do ano e era outra professora sem avisar nós pais porque olha a violência eu chego lá para entregar para uma pessoa que eu conheço eu a primeira coisa que eu faço é me vincular com a professora da minha filha eu sou a chata da escola com o maior orgulho vou lá quero saber quem é quero conversar com ela quero dizer o que eu penso quero dizer o que eu espero dela quero falar um pouquinho da Catarina eu preciso fazer isso ela fica quatro horas com a minha filha eu não deixaria ela com estranho mas eu deixo com uma professora que eu nem conheço não sei nem o nome olha a violência que a gente faz você acha que tentem? esqueça e eu cheguei lá e a professora tinha trocado graças as deusas Maíra porque chegou um coração gigante faz toda a diferença impressionante toda então aí eu digo a gente precisa eu e a Maíra professoras queridas minhas colegas a gente vê vocês se defendendo da gente e a gente não está aqui para atacar vocês a gente está para defender a infância e a defesa de vocês tomara que seja temporária que vocês amoleçam o coração e sigam com a gente pelo bem das crianças porque a gente precisa olhar a escola como um todo na quinta-feira à noite eu vou dar um resumo sobre a história da escola isso é importante a gente entender porque não mudou muito na intenção de trocentos anos atrás para hoje está igual mudou muita coisa? mudou mas a intenção o objetivo está o mesmo Maíra hegemonia todo mundo igual então a violência começa pela própria Maíra eu faço um trabalho voluntário com escolas públicas você chega numa escola eu queria que vocês todos que estão aqui observassem cheguem numa escola e observem a estrutura física é feita para adultos não é feita para criança e claro que tem os privilegiados mas Maíra eu cheguei numa escola pública e eu vi uma menininha de três aninhos pegando a própria comida que a escola é muito necessária para crianças de baixa renda porque às vezes é o único lugar que elas têm três refeições e a menininha ela mal conseguia pegar a bandeja acima da cabeça dela porque o refeitório era feito para os adultos a minha filha de seis anos ela não encosta o pé no chão sentada na cadeira que ela está Maíra fica sentada ora sem encostar o pé no chão para ver o quanto você vai ficar formigando os pés e já estou ela que justa criança que quer sair correndo quer andar quer caminhar é torturante e a escola a escola em intenção não é feita para a escola para a criança a escola fisicamente não está adaptada para a criança e os professores estão e eu vou dizer de um lugar de um recorte eu fiz metade da formação de pedagogia e parei não terminei seguindo o que minha mãe sempre dizia para mim você nunca termina o que você começa agora eu já curei isso aqui já estou mas isso aí mesmo mãe que bom que eu não parei porque eu vi lá parece que minhas colegas tinham o que eu tinha há um tempo atrás sabe eu tive alunos que eu ai por que essa criança está na minha turma verdade não tem vergonha de dizer não tinha raiva da criança e deixa eu te falar quando a gente ia para a sala de professores todos os professores ficavam falando dessa criança como é que você acha que essa criança se sentia para se comportar melhor nunca ninguém via essa criança eu não via essa criança eu estava total centrada em mim aí é importante a gente olhar para tudo isso e pensar nossa eu estou repetindo que nem as minhas colegas que parecem que estavam na pedagogia por vingança do que viveram sabe agora eu sou adulta e agora eles vão ver porque assim foi comigo sabe minha vez chegou a minha vez né de verdade eu fiz isso em sala de aula eu vi repetindo isso é muito parecido com o movimento da maternidade quando a gente tem uma criança em casa a gente tem um convite de olhar para dentro a criança o tempo todo aquilo que mais incomoda na criança está falando daquela dor nossa que está mal processada daquela violência que a gente viveu daquilo que a gente teve que reprimir que jogar para a sombra tudo isso e aí o professor também está nesse lugar ele está lá diante da criança e quando ele está de costas para a própria história sem fazer esse aprofundamento sem olhar para as questões dele aí claro ele vai olhar essa criança como um problema e para aquele comportamento como algo que ele tem que inibir porque está incomodando ela pelo trabalho e aí fica essa violência que eu te falei que não é só física ela é fundamental aí eu em sala de aula em vez de estar centrada na minha criança estou centrada em mim no que eu acho na minha dificuldade por isso que eu grito por isso que eu abuso de poder por isso que se eu por exemplo isso que a gente estava começando falando uma professora falou para mim mas Flávia eles não param de querer sair da aula para fazer xixi exato aí uma colocou eu até coloquei o exemplo para você ah mas aí um pede para fazer xixi e aí eu deixo aí os outros cinco pedem para ir também aí quando a gente vai acompanhar só um deles quer ou dois querem entendeu parece que tipo é uma desculpa para sair da sala e aí que está eu em vez de olhar um para a necessidade de base da criança e para dizer assim Maíra deixa eu te pedir da Mara então agora que ela já tem sete anos você já viu a Nara entregue 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 algo e ela diz assim meu Deus estou com vontade de fazer xixi e está tão porque quando uma criança está e está interessante e está envolvida emocionalmente ela nem lembra de fazer xixi às vezes a gente tem que dizer meu amor vamos ao banheiro antes vamos a Catarina falou verdade eu estou morrendo de vontade de fazer xixi sabe então assim deixa eu escapar eu como professora será que estou disposta a pensar a minha aula está totalmente irracional que é anti-criança que é anti-criança crianças são sensório-motoras elas precisam do que? de movimento de sentir sabe me ensine não sei se eu aprenderei mas me envolva e eu nunca mais esquecerei né é isso Maíra é a questão do movimento mesmo porque às vezes o próprio formato mesmo assim talvez até o conteúdo não esteja tão absurdo mas a criança precisa de movimento sabe ela precisa respirar ela precisa circular não dá pra ficar várias horas seguidas na sala então de repente a deixa é essa cara eu me autorregulo eu consigo ter essa possibilidade de fazer aquilo que a minha natureza pede ao invés de ficar tantos a expectativa que a gente joga na criança é de mini soldados mesmo e aí você esquece do objetivo então ok eu estou aqui a minha aula está incrível que nem a Maíra falou a minha aula está legal e a minha intenção Maíra é que essas crianças aprendam Maíra como você se sente com a bexiga cheia mesmo tendo toda a musculatura desenvolvida eu preciso dizer pra vocês o que que é esse abismo entre o que a ciência sabe e o que que se você hoje tiver vontade de fazer cocô você que está me assistindo assistindo a Maíra segure por duas horas e tente brincar aprender se relacionar com alguém você não consegue meu amor ou se concentrar pra seguir fazendo a live que às vezes acontece com a gente eu te falo meu Deus tomei muito chá eu quero ficar determinado nessa aula eu não posso sair é desesperador gente a atenção fica completamente dividida vocês sabem aí pensa aí eu seguro o xixi mais do que isso porque assim eu aqui fazendo a live eu estou simplesmente concentrada no meu corpo e morrendo de vontade de dar o banheiro e não consigo me concentrar só que se eu fizer xixi nas calças eu não vou passar a vergonha tóxica eu não vou ficar sendo alvo de bullying não vou ficar taxada como aquela criança que fez aquele xixi e vai virar a mijona da turma pra sempre é horrível e pra sempre por quê? porque esses bullying em escola é falta de posicionamento do professor e de novo bullying se aprende em casa bullying todo mundo que diz ah eu vivi bullying a gente já sabe a gente já sabe que começou em casa sim eu vivi ou fui um bullying eu era bullying a gente precisa nomear primeira relação abusiva que a gente tem na vida é com nossos pais manda quem pode obedece que tem direito não tá com calor não não tá com calor não fica com essa blusa que tá ventando eu sei mais de você do que você mesmo tem que comer vai comer outro prato sério então o que que acontece essas violências todas a gente se sentiu inferior e teve que obedecer e era um repolho na nossa própria casa eu gosto de usar essa palavra mesmo a gente foi tratada que nem repolho o que que é ser tratada como repolho? é Maíra é um objeto é tratada como é tratada como um negócio com o inferior não eu sou pessoa tanto que eu comecei a pensar assim gente eu vou parar de falar criança porque talvez eu chegue mais no coração das pessoas se eu falar o ser humano filhote será? porque no nosso inconsciente coletivo criança não tem querer ainda Maíra eu cresci a pareça na minha casa era pinguinho minha mãe fala você é pinguinho de gente quando você crescer a gente conversa você é um projeto de gente ainda não tem e na casa da minha avó era crianças foram feitas para serem vistas e não ouvidas nossa mas se eu sou minha avó teve 14 filhos você imagina tipo a necessidade de controle que ela tinha eles tinham 20 anos de diferença entre o mais novo e o mais velho então assim não tem essa a mesa é lugar para os adultos vocês tem que ficar de vocês aí a minha avó é filho de uma e uma sobrinha adotada e aí você vai ver os adotados e os atípicos são mais violentados ainda mesmo não dizendo a Flavinha suas analogias porque eu trago umas analogias realmente do além mas eu acho que é a forma que vocês conseguem olhar porque o que eu queria dizer aqui Maíra a escola a instituição e nós como pessoa a gente desconhece tanto o ser humano por isso que eu gosto do que a Laura fala que isso é um desastre ecológico porque que é ecológico né porque a partir do momento que eu quando a minha expressão que tem aquele quadrinho que você mostrou que por exemplo e o que que estava escrito naquele quadrinho não sei se você reparou Maíra estava escrito assim combinados sim eu vou ficar combinado combinados por quem são regras foi a primeira coisa que eu mandei pra mãe falei olha combinado não foi uma das coisas que eu mandei pra ela não é combinado meu amor combinado é entre as pessoas que estão participando dos acordos e aí uma regra porque a minha filha por exemplo meu marido de vez em quando quer fazer uns combinados com a Catarina e aí depois eu falo pra ele assim amor tu percebeu que ela combinou porque ela combinou com você a sensação de que papai vai me ver ela combinou com você a sensação de que eu quero papai feliz comigo mas você pedir pra ela daqui a pouquinho o que que ela tem que dar de contrapartida nesse combinado que é de duas partes ela nem sabe mais é isso Maíra porque é que nem eu eu prometi que eu ia amar respeitar e viver eternamente junto com meu marido até que a morte nos separa um mês depois eu queria matar ele tão rápido é porque a gente já tava há oito anos junto então não era uma novidade eu e meu marido a gente prometeu isso um pro outro e claro gente a gente tá construindo uma relação maravilhosa aqui em casa porque é isso que é a diferença da educação positiva que não é um conjunto de ferramentas que eu aplico com a minha filha e que não funciona a educação positiva é esse olhar amplo que eu olho pra mim e aí eu coloco esse óculos por isso que a minha frase que eu bato muito é educar é sobre se relacionar e aí que tá a chave pra mim porque relacionar é pra mim a minha maior atenção hoje no meu processo pessoal é a forma com que a minha filha está mamando mamando que eu ai eu e minhas analogias é que a minha filha está se nutrindo de referência de mim da forma com que eu me relaciono com as pessoas com meu marido com a escola como que a gente resolve o problema escola como eu me comunico sobre aquele problema sobre a minha dificuldade como meu marido a minha filha tá olhando o tempo inteiro ela tá aprendendo o tempo inteiro e é isso que é meu maior foco já não é mais como é que eu faço com ela porque a hora que a gente entende o impacto disso não faz sentido nenhum ferramentinha e fica incoerente né porque muitas vezes a gente tá num lugar tentando transmitir amorosidade mas a gente tá com essa crítica com essa raiva com essa resistência com esse preconceito sabe dentro da fala da conversa nos referindo ao outro que é diferente sem conseguir inclusive acolher inclusive isso gente eu tive esse desafio muito grande porque mais ou menos como você a Nara também tava numa val de 2 até os 6 anos e aí a gente transferiu ela pra uma escola tradicional porque a escola dela não tinha a opção de seguir adiante era um lugar bem pequenininho e tal e a primeira experiência que a gente teve nos 3 meses do ano passado porque o ingresso aqui na Espanha é em setembro eu comecei a gente fez aquela visita aquele tour mais ou menos não tinha muita opção por aqui pela região eu queria muito uma escola específica mas o pai dela tava muito resistente porque era um pouco mais cara porque era um pouco mais longe porque ele tinha várias questões aí porque a gente se separou então também os gastos iam ficar mais apertados enfim era outra realidade pós pandemia mil coisas não consegui convencê-lo tive que meio que aceitar e falar cara chegou o momento dela ir pro mundo mais ou menos como ele é vai ter que encarar a realidade e assim tô na cultura espanhola não dá pra controlar tudo vai ter que ser mais imperfeito mas de qualquer forma quando a gente fez a entrevista eu achava que tinha um espaço até porque um dos pontos era não quero castigo que aliás é um ponto muito importante porque outra incoerência que eu fecho que grita dentro de mim é essa história do tirar o intervalo da criança quando ela se comporta mal mas eu até posso incluir isso na narrativa e aí o que aconteceu? não tem castigo não, não porque a gente não castiga imagina a gente é contra ah tá porque a escola que a gente tinha de segunda opção dentro da nossa cidade tem 9 mil habitantes onde eu moro tem castigo e a primeira que não tem castigo em teoria vai saber qual que é se não tem castigo porque pra eles tem formas de maquiar o castigo não tem castigo não fica sem recreio quando se comporta mal ah tá isso não é castigo mas a gente precisa nomear não tem castigo tem reforço negativo gente se vocês estiverem com profissionais da psicologia que fala reforço positivo reforço negativo fuja pras colinas outro caminho porque aí é pago agora na escola mas realmente é esse discurso o discurso que praticam exato e aí a Nara voltava da escola perguntando porque ela não tem referência ela nunca foi castigada eu no caso vim desses estudos desde a gravidez então assim eu poupei ela de várias dessas coisas e tinha coisas que ela não tinha nem vocabulário ainda ela foi falar ela ouviu sei lá castigo com 4 anos foi perguntar o que que era e aí ela ficava assim mamãe mas o menino não terminou de fazer lição aí ele teve que ficar no intervalo ele teve que ficar dentro da sala isso daí é castigo não é castigo a gente fala assim mamãe explica pra mim eles falam que não tem castigo mas isso daí não seria castigo filho isso é castigo por mais que eles queiram entender que o menino ou as vezes assim se comportou mal então acabava perdendo o privilégio gente é uma coisa muito louca de ficar no tal do intervalo porque afinal tem que conter as emoções dele tipo peraí aí você fica assim gente mas aí eu explico pra ela eu tentava fazer os filtros né tentava fazer a reinterpretação pra ela poder entender e até explicar olha são adultos que acreditam nisso mas esse garoto não merece isso isso não é uma coisa aceitável porque inclusive a gente tem que entender que se o menino tá agindo digamos de forma inadequada de repente tá agressivo qualquer outra coisa que possa ser assim fora da ele não tá contendo isso demonstra que ele não tá se sentindo bem tem alguma coisa acontecendo com ele que tá gerando mal estar e ele não está dando conta e ele é muito pequenininho pra ter outra forma de agir e assim independente da idade dele o que demonstra é eu não estou me sentindo bem não sei como lidar com isso não sei o que fazer com isso e é dessa forma que eu estou conseguindo agir no mundo inclusive como forma de grito de socorro presta atenção em mim tá doendo eu não sei o que fazer com isso é uma comunicação é um pedido de ajuda e aí uma das coisas que pode estar incomodando ele por exemplo às vezes é ficar muito tempo dentro da sala de aula ele não tá aguentando porque de repente ele veio de uma outra escola onde ele tinha mais liberdade e agora ele tá de repente não sei quantas horas seguidas dentro de um ambiente fechado por conta do que ele explode e aí qual que é qual que é a resposta do adulto fica dentro da sala perde o intervalo que é justamente o espaço onde ele estaria liberando toda a energia e voltando a poder conectar com a energia dele de criança de poder brincar que é o trabalho dele enfim é difícil de explicar eu sei é difícil de explicar mas entenda que não é essa criança que merece essa resposta são esses adultos que precisam mudar o olhar aprender a olhar pra essa questão e acompanhar de outra forma e oferecer o oposto do que eles estão oferecendo porque é sempre uma questão de pressionar a criança pra que ela traga um comportamento adequado independente da estratégia que eu preciso usar ela precisa me dar isso de volta eu quero garantir que ela se comporte assim mas eu não olho pra dor da criança eu falo quem é que tá olhando pra dor dessa criança? Entra as necessidades dela amar porque a gente precisa nomear esse abismo que tem entre o que a escola e os pais fazem e o que a gente sabe uma criança que gente primeiro que assim vocês ouviram o que a Maíra falou essa criança não tá se sentindo bem e deve ter nes motivos só que eu preciso nomear aqui o seguinte que o ser humano nós todos nós tá na nossa biologia no nosso DNA desde que a gente nasce é um movimento é instintivo e biológico eu procurar o prazer entendam que tudo que eu procuro prazer primeiro me nutrir do corpo da minha mãe o contato com o corpo da minha mãe vai né depois eu chorar porque eu quero minha proteção então tudo que o ser humano faz é pela busca do prazer porque tudo que a gente faz que nos dá prazer nos mantém vivo comer lembra da aula na instituição consciente de instintos básicos e biológicos excreção né porque que o bebê vem com instinto de sucção porque ele precisa tá registrado nele não que ele precisa de chupeta meus amores que ele precisa do peito da mãe ele não vem assim hum chupeta ortodôntica no DNA dele não ele precisa vir assim ele chupa o dedo dentro do próprio útero pra se regular já a ciência já sabe que o bebê já faz isso por puro nível de cortisol também que tá nesse corpo dessa mãe e que ele não dá conta disso ó chupa o dedo e o dedo não é o problema chupeta não é o problema o problema é como essa criança tá se sentindo e a função desse adulto é ajudar ela a se regular pra que ela se sinta bem quando uma escola tá castigando uma criança tá elevando os níveis de cortisol dela tá fazendo com que ela se sinta mais mal ainda por não dar conta e daí e muito lindo isso que tu falou da Nara e aqui em casa eu expliquei pra Catarina assim aconteceu na escola da Catarina aí eu falei aí eu falei ah é filha e o que você acha disso né porque eu tento Maíra não colocar a minha visão na Catarina constantemente e dar espaço pra ela porque eu percebi várias vezes que eu estava fazendo e eu considero isso uma violência sabe e aí ela falou e depois se der tempo eu quero contar o que aconteceu ontem com a gente mas peraí aí ela falou assim mamãe eu acho que ele não conseguiu mas ele ficou sozinho na sala ninguém estava lá ajudando ele então assim o que a Catarina já entendeu que quando ela tá ela pode contar com a nossa ajuda e ela viu o amiguinho mal e ela falou pra mim mamãe por que você não vai lá ajudar ele e aí outra coisa por exemplo ela falou assim eu queria ficar sozinha né não sei quem tinha empurrado ela na escola e uma coisa normal acontece e aí ela foi sozinha e as pessoas não deixavam ela sozinha e ela falou mamãe você pode conversar com a minha prof e eu falei por que filha é porque assim ó quando alguma criança tá triste na escola ela vai quer resolver a gente só quer se acalmar então assim e daí eu falei assim filha mas o que você gostaria que eu falasse pra ela que não é pra ela chamar o amiguinho que é só pra ela me escutar e me ajudar então assim eu entendi que pra Catarina o atravessar a emoção é muito mais chamar Maíra por que você empurrou ela olha só aqui ninguém empurra ninguém não precisa chorar não segue o baile isso não ajuda ninguém isso não ajuda ninguém castigar uma criança não ajuda ninguém ou forçar a pedir desculpa né forçar a pedir desculpa gente eu estou como professora ensinando essa criança mentira porque ela tá com o mundo emocional a mil e eu tô querendo consertar um negócio que pra mim eu volto atenção a mim eu estou ensinando e eu não me conecto com as crianças então sim e também preciso dizer que como professora é muito existe uma estrutura que pra nós é muito difícil por exemplo uma professora que tá com alunos de três anos né e que a escola cobra que ela faça tarefa de casa pra uma criança ela vai precisar bancar um lugar e dizer assim então eu vou construir as tarefas achei muito lindo uma professora que fez o curso e ela falou assim agora eu construo coisas que eles adoram fazer eu tirei aquela coisa de tarefa racional de fazer porque eles não davam conta de fazer sozinho iam pra casa os pais estão sobrecorregados a tarefa por origem foi criada por um pedagogo para castigar os filhos nós continuamos fazendo eu quando fiz o curso de pedagogia aprendi que a tarefa de casa era um reforço da aprendizagem hoje a neurociência você já refutou isso isso não acontece se a criança não tem porque por exemplo se a criança não tem as suas necessidades básicas que dão prazer pra ela movimento correr pular tocar fazer as coisas ter o contato com o outro e expressar as suas emoções ela está sendo violentada e aí a gente a Maíra mandou uma fotinho pra mim eu não lembro bem não sei se tu tem ela aí mas ela dizia não corre não corre não brigar com os colegas não fazer fofoca não chorar ou fazer birra se comportar na hora das refeições manter a sala limpa e ocupada respeitar professores funcionários ser amigo de todos ouvir com atenção o professor esperar a vez de falar jogar o lixo no lixo e andar sempre em fila gente o que que eu escuto com o meu ouvido aqui de educadora parental abra a mão de quem você é da expressão do que você é para ser amado e ser aceito aqui atenda as necessidades do adulto porque gente a gente falava uma criança não corre e Maíra foi muito legal andar com fila é surreal é surreal a diretora da escola da minha filha falou eu nunca tinha pensado nisso realmente coitado você tem que ficar em fila sabe três anos a criança meu senhor e outro não corre não brigar é dizer não expresse não entre em conflito a vida não pode ter conflito eu quero outra vida eu não estou no planeta terra eu sempre falo isso na minha mentoria tipo gente a gente está no planeta terra a gente não pode esperar perfeição em tudo a vida tem constância os conflitos eles existem os problemas existem o mal estar existe a pessoa vai atravessar momentos em que ela está desajustada que ela está incomodada que ela entra em rixa com outra pessoa não tem como a gente queira controlar tudo imagem é isso e aí assim o não corre o não briga o não chorar é não se expresse não tem espaço para você aqui eu nós não enquanto escola nós não sabemos o que fazer com você porque a gente desconhece o desenvolvimento humano para mim uma escola que faz tudo isso aí ela desconhece a natureza humana e está totalmente centrada em construir mini adultos porque crianças eles não vão ser e o impacto disso a longo prazo para a sociedade é imenso é imenso eu tenho esperança que com o capitalismo se apropriando de habilidades e vendo o que por exemplo que nem o meu enteado ele tem 29 anos e é um dos está lá na Nestlé na Suíça e tem um monte de gente vamos dizer assim subordinada ele é chefe de como deu algum bug mas tudo bem enfim vamos salvar em duas partes então se você chegou a gravar depois eu arrumo lá a parte 1 ali ali e já deixamos o convite que muito de uma perspectiva de o que fazer e solucionar daí eu e a Clarissa vamos entregar quinta-feira porque é preciso entender um caminho né eu e a Maria Maíra nos propomos realmente a fazer mas já vou dizer a gente fala como defender os nossos filhos sim sem sombra de dúvida mas queria só terminar o raciocínio sobre o capitalismo se apropriar das novas valências né o que que eu tava falando do meu enteado que ele tá à frente de um monte de gente muito mais velha que ele então aquela hierarquia dentro de uma empresa de uma multinacional ela tá caindo por terra o que que as multinacional o capitalismo o dinheiro tá vendo eu não quero um obediente aquela coisa tradicional eu quero o que eu quero alguém criativo mais do que isso eu quero alguém que saiba lidar com equipe que tenha boas relações sabe que tenha resiliente que lide bem com as próprias emoções e que trabalhe bem em grupo gente tem um livro eu não sei se você já leu o Yuval eu amo ler o Yuval eu li todos os livros dele o Sapiens o 21 lições pro século 21 e nesse livro o 21 lições pro século 21 ele afirma com as estatísticas assim de por exemplo o nossa profissão não existia 10 anos atrás mas do jeito que é hoje no Brasil tô falando né que tenha os consulers nos Estados Unidos né tinha mas assim o educador parental já é uma mudança isso tudo então assim o Yuval diz que 50% das profissões que nós temos no mundo não vão existir daqui 20 anos então a escola do jeito que está tá construindo com o saber e preparando pro vestibular e matando a criatividade das crianças não constrói habilidade do século qual é a habilidade do século pelas grandes empresas e pelo capitalismo inteligência emocional se eu não tenho inteligência emocional se o meu filho não tem inteligência emocional a escola tradicional como hoje vai construir o mesmo objetivo que foi construída a escola vocês sabem por que que construíram a escola para capacitar operários de chão de fábrica então você quer que o teu filho seja um operário de chão de fábrica não tô aqui diminuindo isso não mas a escola bota todo mundo no quadradinho tipo sabe o filme do Pequeno Príncipe pra mim é um dos melhores filmes sabe todo mundo é colorido é né tipo chega a casa do cara né toda do aviador é toda maravilhosa e as outras tudo quadradinha né só o essencial só o essencial tipo um clips era mais essencial do que a espontaneidade da pessoa então o que acontece o capitalismo já tá vendo nós vivemos numa estrutura capitalista e ele já tá vendo o que quem tem boas relações quem linda bem com as emoções quem tem inteligência emocional porque Maíra você pode ser contratada pelo teu currículo mas você sabe por que 90% das pessoas ganham a conta por ter dificuldade de se relacionar de trabalhar sob pressão de lidar com as suas emoções e de solucionar problemas é por isso que a pessoa ganha a conta e isso fazer boas escolhas e ter boas relações se eu não sei lidar com o meu mundo emocional e não me relaciono bem comigo e não me relaciono bem com ninguém então assim que é um motivo capitalista está dado a Nayara está perguntando sobre a história do enteado que parou no meio ela fez a minha mentoria ela vai fazer agora a atuação consciente também é linda porque só porque foi na hora que cortou a live entendeu Então o que eu quis dizer é isso que o menino de 28 anos está à frente de um monte de gente por quê? Porque ele tem o que é considerado pelo capitalismo a habilidade do século o que? Inteligência emocional lida bem com as relações eu tenho certeza que ele não tinha o melhor currículo mas o que acontece hoje as empresas estão avaliando não simplesmente por resultado e produção mas da forma que ele leva o time dele a forma que ele se relaciona com as pessoas e gente tomar boas decisões a gente acha que é racional não é não é Maíra então por isso que eu digo as escolas hoje que falam porque qual que é a relação pra gente fechar assim a conversa uma escola que fala pra uma criança não brigar não chorar não fazer fofoca eu achei o cúmulo que estava nesse quadro que você me mandou o não fazer fofoca Ma você entende que fofoca é algo abstrato o que é fofoca fofoca é algo abstrato a gente precisa entender que a criança olha como é um desconhecimento do cérebro uma criança até 10 anos ela não tem noção de tempo e espaço totalmente desenvolvida não tem isso que você está falando não meu filho tem não meu amor não tem não tem é a mesma coisa se pedir de dizer assim uma criança de 4 meses sabe andar de bicicleta não a gente está falando do cérebro delas porque não tem capacidade pra isso então ela não tem noção completa de tempo e espaço ela não tem o cérebro não alcança pensamentos abstratos então o que quer dizer ela não entende o contexto ela é literal que nem eu estava falando com a Maia minha amiga ela falou assim o professor da escola dos meus filhos falou eu vou pegar essas cartinhas pokémon e vou botar fogo ele falou brincando muito provavelmente sim numa escola Waldorf o que você acha que as crianças interpretaram nossa literalmente eu acordei gente pra minha filha Maíra e falei não eu dormi a noite inteira eu estou outra pessoa a minha filha olhou pra mim e falou outra pessoa quem sabe então o que eu estou querendo dizer a minha filha é burra por ter pedido isso pra mim? não a minha filha está mostrando que o cérebro dela é totalmente concreto e literal ela não entende o contexto a gente exigir sabe o que é pior? a criança vai fazer de tudo gente o que teve na minha caixinha gente dizendo que desfraldou com um ano né o que a gente está fazendo esperando que um bebê ande de bicicleta mas vou te dizer em relação a partes instintivas né funcionais a criança consegue abrir mão dela mesmo porque o que ela tem duas necessidades básicas apego seguro e espontaneidade ela não pode abrir mão do apego seguro porque sem o amor e o cuidado de um adulto a realidade dela é a que eu vivi profundamente esse final de semana a sensação de morte a sensação de que sem a minha mamãe sem o olhar da minha professora aqui eu estou em perigo aqui eu vou morrer ela abre mão dela mesma ela abre mão ela daí não chora ela daí não briga ela daí desfralda ela daí amarra o pinto para ir para a escola porque ela não pode ser ela ela abre mão da espontaneidade dela ela fica nessa caixinha de escola e abre mão da inteligência emocional dela porque o que gente é importante a gente não me amar as crianças chegam totalmente conectadas com o seu mundo emocional nós que estamos desconectados totais por causa da nossa infância e a violência que a gente faz enquanto pais escolas e profissionais porque aqui eu preciso pontuar médico pedagoga TO professores todos a gente mantém essa violência normaliza essa violência por isso que a escola de educação positiva gente a Maíra mãe educadora parental de referência no país estava lá na certificação com colegas juízes pediatras nefrologista psicólogas não é professoras gente você não era da turma da Karina mas você viu o que a Karina fez? não, sim a Karina ela estava lá também não, mas ela é da outra turma não era? não, acho que ela estava nessa talvez ela se fosse na outra também e ela está agora também na atuação consciente para adolescentes que eu estou fazendo gente, é uma juíza de Matheus Leme que é região metropolitana de BH que por causa da certificação e do trabalho que ela fez ela diminuiu em 70% a criminalidade de um município é muita coisa mas a gente tinha que contar essa história é verdade porque as pessoas duvidam porque o que acontece como a gente vem muito do certo e do errado essa coisa rasa e superficial a gente acha assim mas não vai bater na escola não pode castigar a professora não castiga mais mas você fica sentada aqui comigo para pensar pensar o que? se ele não tem neocórtico desenvolvido ainda eu vou pensar como eu vou pensar como a professora não vai me pegar a próxima vez eu vou pensar como é isso que ele vai passar e eu vou pensar como um lixo de pessoa que não consigo fazer o que ela está pedindo que eu acho que para mim é o ponto pior a sensação da criança falar cara eu falhei eu sou incapaz estão pedindo uma coisa para mim que eu não sou capaz de entregar mas é um adulto que está me pedindo é uma pessoa de referência que eu tenho que em teoria sabe mais do que eu que vive dizendo que sabe mais do que eu eu sei que é melhor para você que a gente viveu com o Vicran o Vicran usou uma palavra o Vicran é a pessoa que a gente estava trabalhando criança interior ferida esse final de semana muito corporal e o Vicran falou uma coisa que para mim ficou nítido lá na imersão de criança interior que é crianças que foram como eu que não fizeram isso que a Maíra acabou de falar que não se resignaram que não foram as obedientes as crianças que são as terríveis as crianças que lutam são as crianças que depois tem mais facilidade para buscar a sua cura para buscar olhar para si mesmo porque são as crianças que lutaram pela sua dignidade e começam a se expressar muito mais o Vicran falou isso que as crianças obedientes seguem cúmplices dos seus algós por muito tempo então assim tinha um moço na formação que dizia não gente mas a minha infância foi muito maravilhosa para qualquer educador parental verdadeiro quem olha e diz assim a minha infância foi maravilhosa eu preciso de dois minutos comigo para mostrar que não foi são as crianças que estão mais os adultos que estão mais desconectados de si mesmo são os adultos que estão mais alienados da própria realidade são as crianças que abriram mais mão de si mesmo as crianças boazinhas as crianças obedientes são as crianças que mais abriram mão de si mesmas para sobreviver e vou dizer eu agradeço as palmaras que eu recebi porque por causa disso eu sou uma pessoa do bem hoje vai sair uma central de atendimento para adultos feridos falando disso o adulto que mais bate no peito para defender essa violência que ele recebeu é aquele que tem mais dificuldade de enxergar que foi violento porque o que mais ficou desconectado é o que adoece mais é o que não enxerga o outro também então tem uma enfim tem uma para outra live uma loucura porque a gente e outra o quanto isso afeta a nossa vida hoje gente então assim quem está aqui assistindo a gente se inscreva na semana da criança invisível porque tem formas a gente se conectar e eu escrevi uma frase aqui que eu li um comentário que é muito comum que eu recebo muito até eu preciso criar um conteúdo sobre isso mas é muito difícil é uma luta interna é uma luta com professores eu preciso só dizer aqui de quem lutou muito e de quem criava batalha em escola e criava batalha para parir e criava batalha para tudo não é na luta o caminho se eu posso dizer uma coisa assim com propriedade é que não é na luta não é na luta quanto mais você está lutando você também não está sentindo e é desesperador mas vou dizer para vocês vocês dão conta de sentir é mais se unindo com a escola reconhecendo os próprios limites validando suas experiências conhecendo a si mesmo e construindo pontes por mais que meu marido ele tira sarro de mim ele fala ninguém quer atravessar essas tuas pontes tudo bem mas eu estou construindo estou fazendo a minha parte eu não posso parar e desistir e eu não concordo que é sempre verdade isso que ele está dizendo tem gente que não quer passar na ponte agora é e é verdade tem gente que não quer passar na ponte mas tem gente que acaba sendo sensibilizado e eu posso até relatar resumidamente sim eu tive uma tentativa de dialogar com a outra escola de marcar o horário com a tutora a Nara estava falando de outras violências eu percebi que ela estava num estado de estresse que ela ficava pisando em ovos porque ela tem esse comportamento de ser muito colaborativa ela percebia que tinha regras lá e ela queria sempre colaborar então eu percebi que ela estava passando por cima de si muitas vezes do tipo no refeitório ela percebeu que tinha que comer tudo então ela comia sem me reivindicar que não estou afim de comer o resto sendo que aqui em casa ela nunca foi forçada porque ela não queria nenhum adulto bravo com ela ela me contava isso entendeu e porque ela via não mamãe que eu recebi muito relato não vai lá falar na escola isso é uma evidência de violência a criança está com medo é a mesma coisa da Nara estava com medo nossa e aí ela tinha uma história de uma menina que ficavam forçando ela a comer a menina vomitava olha isso não foi uma vez o Alfonso tinha entendido que era uma vez só quando eu perguntei pra ela ela falou não mamãe acontece quase todo dia a menina vomita aí ela começa a chorar e as crianças continuam no sarro dela e aí eu falei não é que a escola perdeu e depois falou vamos reajustar isso talvez a gente tenha exagerado a gente está passando do ponto não estavam fazendo e quando eu fui falar a respeito ele foi falar a respeito com a doutora não isso aqui não acontece aí dentro não aquela típica situação onde a escola tenta desmentir a criança e eu falava nem repertório a Nara tem de onde tirar ela não tem de onde inventar isso porque não existe no cenário da vida dela em nenhum momento isso aconteceu como que ela vai relatar aí entendeu aí assim é importante você confiar na criança que é um trabalho que muitas pessoas tentaram falar mas a criança muito às vezes mente porque é perigoso porque a gente tem criança que é manipuladora olha só o caso da escola base sabe às vezes a injustiça com o professor enfim vieram muitos medos nesse sentido e aí a importância da gente poder criar um espaço de confiança com a criança acho que isso é muito importante de falar assim sabe da gente poder ver que a criança realmente tem esse movimento de saber que ela pode contar com você que ela vem te contar uma coisa e vai ser levada a sério então a gente teve aqui tipo a gente pressionou a escola nesse sentido e falou não o pai dela falava assim na conversa escuta minha filha não vai estar inventando isso entendeu desculpa você tem que realmente entender que se ela traz isso por algo será é mas Má sabe o que é isso pra mim é outro desconhecimento neurológico tá eu vou usar um outro exemplo pra tirar da escola é antes de ir pra semana da criança anterior eu atendo uma família que é ali parte da educação da certificação e ela pediu Flávia atenda esse caso junto comigo então eu atendi pai e mãe e a menina de três anos tava desenhando um pinto ereto gente o que que eu quero dizer com isso a Nara se ela não vê ela não tem como o cérebro dela invocar uma imagem que não existe pra criança então a criança não chega dizendo assim é uma coisa uma coisa diferente a mentira e a fantasia é preciso que a gente entenda isso uma criança não consegue fantasiar um pinto ereto uma criança não consegue fantasiar a amiguinha vomitando se essa imagem não veio na mente dela se essa imagem não foi registrada em algum lugar e é muito difícil você falar pra uma escola uma instituição que isso é neurociências a minha filha ela nunca quantas crianças a Nara viu vomitando dentro da casa de vocês nunca viu nunca viu sabe então o que não tem como a criança não tem neurologicamente como a criança construir isso porque ela não consegue construir uma imagem que o cérebro dela nunca visualizou então isso a gente precisa escancarar Maíra e é muito difícil olhar pra um pai e mãe dizendo ó eu não sei aonde mas você precisa confiar que a criança sempre tem razão se ela tá desenhando um pinto ereto em algum lugar ela viu se ela tá falando que a criança tá vomitando todo dia é porque ela tá vendo não tem como a criança inventar algo desse tamanho agora por exemplo uma diferença tem uma colega sua que veio comigo e falou me ajuda com esse caso e tudo mais o que aconteceu uma colega dela pegou a criança na escola pelos braços e sentou na cadeira olha o que é uma diferença uma professora pegou a criança e sentou na cadeira isso foi nomeado e a professora assumiu a professora assumiu sim eu fiz isso eu me descontrolei não podia ter feito pedir um desculpa ok o que a criança falava ela bateu em mim só que o que eu quero dizer pra vocês pra uma criança isso eu fui violentada eu fiquei quer dizer ela me deu cinco palmadas ela puxou meus cabelos pra criança a experiência corporal foi ela me bateu então a gente precisa entender que existe uma ligação de que como a criança interpretou aquilo como violência e isso precisa ser validado sempre é o vocabulário que ela tem também as vezes é a questão como é que eu vou interpretar e explicar pra ele o que está acontecendo pra mim foi violência e se a gente for olhar a gente que conhece bem como é isso existe a violência física mas existe o tapa que você recebe às vezes emocionalmente então tem todo sentido naquilo pra ela aquilo foi bateram em mim entendeu não é às vezes fisicamente exatamente aquele movimento mas caramba eu tomei um tapa ó a professora falando aconteceu parecendo comigo pedi desculpa pra criança depois se ela falar assim mas você me bateu professora você diga você sentiu que a prof realmente te violentou e você tá certa porque o que que acontece que são as primeiras feridas básicas da criança que é essa rejeição a ferida do abandono a segunda das principais é a culpa é eu ser responsabilizado esse medo muito grande porque de estar sendo errado quando eu não tô sendo errado eu tô expressando como a Maíra falou com a capacidade que eu tenho e gente eu sei que é desanimador e eu queria dizer pra vocês não busquem uma escola perfeita porque ela não existe eu e a Maíra estamos falando eu construí uma escola Waldorf e a maior violência que eu vivi foi dentro de uma escola Waldorf eu e a minha filha da escola que eu construí então é difícil de sumir por quê? eu como professora vou dizer o segundo semestre da minha filha foi maravilhoso numa escola tradicional e veja a minha filha viveu alguns conflitos esse ano e ela chegou a me falar assim mamãe eu tive uma vontade de pedir pra trocar de sala mas eu amo tanto a minha professora que eu vou vou tentar resolver isso eu falei uau olha o que ela tá falando sabe que legal isso e a Catarina super sensível super sensível e as pessoas até que isso é fraqueza porque nossa deixa a gente vai longe é que eu queria contar o que aconteceu ontem no skate você deixou eu com o com a tazora a Catarina ama o skate ama e ela começou a superar e eu comecei a ficar assustada com aquilo mesmo e tentei segurar descendo aquelas rampas sabe Maíra e terça-feira passada ela pegou uma pedrinha e ela levou um tom muito feio muito feio e o que bateu a cabeça tava de capacete tava de isso acontece como também já caiu de bicicleta muito feio que nem a gente fala né eu validei 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 tudo e eu disse é filha só cai de skate só depois de validar muito o choro eu falei cai de skate realmente quem anda de skate cai de bicicleta quem anda de bicicleta e você a gente respeita o teu ritmo na quinta ela não quis ir na terça da semana passada ela quis ir no skate falei filha no teu tempo aí vamos e o professor desce rampa desce rampa e aí o que acontecia eu que sou formada sou professora e entendo a parte neurológica da criança ela descia a rampa e descia do skate então ela conseguia superar e aí o meu marido assim meu como a Catarina tá desplicente ele falou pra mim como a Catarina tá desplicente eu falei amor ela não tá desplicente ela tá insegura ela tá se cagando de medo porque ela levou um tomo muito sério então é natural Maíra se você levasse um tomo você não ia se sentir segura aí eu falei meu professor vamos Catarina mais Catarina mais Catarina ontem à noite e ela continuou e aí na terça-feira antes de eu viajar levou outro tomo mas feio mas feio porque estava extremamente segura acolhi acolhi nunca mais vou no skate e tudo mais quinta-feira eu estava em BH viajando ela falou pro meu marido que não queria ir pro skate e o Erlon super respeitou eles ficaram juntos no final de semana eu cheguei de viagem ontem ela falou pra mim mamãe eu quero ir no skate e vamos jantar lá e não sei o que fomos no skate só que ela falou pra mim fala pro prof que eu não quero dropar daquela rampa grande e eu falei tudo bem filho você pode falar ela chegou lá e falou mamãe falou com o prof e aí Catarina como é que está? ela ficou roxa na lateral do quadril machucou Maíra e ela falou tô bem prof tá roxo mostrou roxozinho pro prof aí ela falou eu não quero dropar não o prof segura na tua mão na hora que ele falou isso eu falei prof não insiste respeita o ritmo dela aí eu peguei eu e meu marido e fomos pedir comida e ela ficou na pista daqui a pouco vem ela correndo mamãe o prof não me respeitou você fala com ele com essas palavras Maíra e aí eu fui lá falei pro não insiste peguei ela entrei na pista num cantinho botei os conezinhos no chão falei pro ela pode ficar treinando isso aqui? pode o prof falou não precisa galera vamos esperar a Catarina o que ele fez? ele fez a galera toda olhar a Catarina não acredito morreu de vergonha ela vai fazer lá e depois vem aqui ela olhou pra mim e falou eu não vou mamãe eu falei você não precisa ir você não precisa ir e aí ok continuou o professor mudou toda a aula aí ele a pouco mudou de lugar vamos lá todo mundo agora vamos pra rampa de novo no final da aula vamos Catarina vamos Catarina Catarina veio correndo e sentou perto de mim daí eu falei não insiste e daí ele mas tem que não ser o que eu falei ela precisa respeitar o ritmo dela não insiste não insiste o que aconteceu eu tenho como se eu chorar sabe qual foram as palavras que ela falou pra mim ela falou mamãe eu passei a tarde inteira na escola eu vim aqui pra divertir com os meus amigos e tá pesado ela usou essas palavras tá pesado eu não estou me divertindo eu não quero que a minha filha vá lá pra treinar e ser uma skatista e ir pras olimpíadas eu quero que a minha filha tenha prazer no que ela tá fazendo o que que esse professor conseguiu a minha filha chegou aqui e disse mamãe eu não quero fazer skate a gente pode ir lá na pista só eu e você brincar a gente tá samba acabou perdeu a um entendeu e aí e ela chorava chorava e ele vinha não precisa chorar eu falei profe pode deixar deixa ela chorar e o que ela argumentava ela disse eu olha o que aconteceu na patinação tinha uma amiguinha que começou a se jogar em cima de todo mundo todo mundo e a menininha tava desesperadamente pedindo contato físico a professora juntou todas vocês não vão mais ter aula com música vocês não param e não era vocês era uma vocês não param de se jogar uma na outra vocês vão se machucar não vai ter música não vai mais ter diversão vocês vão vir aqui pra treinar a Catarina então eu não quero mais ver e ela tá certa aí o professor Flávia mas tem que insistir Flávia tem que sentir ela tem que ser forte gente pra mim a minha filha tá forte dizendo eu quero confiar no que eu sinto ela não tá desistindo ela não tá permitindo ser violentada gente eu acho que é isso que nós precisamos não e agora ela passou por uma experiência traumática tipo dura difícil ficou insegura ela tá respeitando tipo meu dá licença pra mim agora confiar que eu tenho controle do meu corpo deixa eu ir aos pouquinhos pra eu recuperar essa confiança né não me deixa é tanta loucura porque a gente conecta com a energia da criança e consegue ver fica tão claro pra gente mas quem tá fora fica muito perdido mas todos olhando e o meu marido mesmo disse assim deixa ela resolver deixa ela resolver o meu marido falou pra mim e aí ela falou assim papai ele não me ouviu e não ouviu a mamãe que é adulta olha o que a minha filha falou claro ela dizia assim mamãe o professor eu fiquei triste com o professor porque os professores não escutam as crianças mas ele também não ouviu você porque eu pedi três vezes pra ele não insistir Maíra eu pedi então isso que eu queria dizer pra vocês professores é quando a criança a minha filha não tá desistindo de fazer skate a minha filha preferiu entre skate e ela ela escolheu ela e isso pra mim é força não é fraqueza e é isso que eu acho que a gente precisa mudar a perspectiva sabe é é confiar na criança né eu estou conectada com meu corpo eu sei o que eu tô precisando eu sinto dessa forma por favor me respeita simplesmente isso aprende a olhar pra mim como alguém que sabe que é melhor pra mim entendeu e se você não entende fica na tua e aí a gente não pediu comida né sempre de skate fomos comer e a Caterina ela ficava assim nossa ela falava assim ai obrigada mamãe você me entende né mamãe ai me abraçava então assim o desespero dessas crianças por alguém que me escute por alguém que me entenda porque o que que minha filha o que que eu ia construir fazendo ela ir obrigada ao skate se submeter esse professor o que que eu ia conseguir eu ia conseguir o que minha uma das minhas amigas fez 15 anos de piano 15 anos de piano se ela vier um piano ela vai pro outro lado quantas vezes a criança faz tenta colaborar né pra poder atingir essa expectativa isso é muito duro nossa Flora isso sempre é ótimo na escola da Nara essa semana inclusive a gente teve uma experiência parecida e depois a gente ficou fazendo uma leitura entre os pais assim pra poder entender porque fizeram uma competição de pular corda e aí a professora escreveu nessa escola nova que ela tá agora que eu não cheguei a falar mas ela mudou de escola a gente não aguentou não conseguiu dialogar viu que não tinha forma alguma precisa estar sempre pontuada às vezes mudar de escola tem que ser mudar de escola no caso eu falei cara eu não consigo imaginar minha filha oito horas por dia por tanto tempo na vida dela num ambiente onde ela tem que pisar em ovos pra poder se entender porque as brancas vêm de forma aleatória e ela não tá ela não tá conseguindo sacar qual que é o movimento e ela não tá conseguindo ser ela mesma não tá nem um pouco à vontade não quero não espera um ambiente perfeito tudo bem mas na escola nova a gente consegue dialogar a professora dela tem uma outra pegada tem imperfeições tem premiação tem umas coisas que eles fazem e tal mas a gente consegue perguntar e aí lá tem um perguntado a questão da comida porque também tá me incomodando e tal mas eu consigo e eu penetro assim o jeito que eu chego na professora eu vou passando algumas referências eu falo olha eu queria entender direito qual que é essa diretriz aqui no refeitório porque que fico insistindo pra ela comer uma coisa que ela já disse que ela não gosta porque que ela só tem direito a repetir o segundo prato se ela terminar o primeiro prato vamos pensar se a gente fizesse isso com adulto teria sentido tipo você consegue imaginar você não oferecendo a lasanha pra uma visita porque ela não comeu a salada entendeu tipo por que que pra você parece absurdo é meu exemplo mas entendeu mas de um jeito muito assim cuidadoso assim pra não atacar entendeu e aí no final eu falava aí eu passei referência passei Ivone Laborda passei coisinha espanhola porque a gente troquei na Espanha passei uns artigos pra ela eu gosto muito dessa pessoa eu acho que é muito coerente o trabalho dela acho que é muito importante a gente revisitar a nossa infância entender por que que a gente acha essas coisas aceitáveis de repente a gente não percebe que a gente sofreu isso lá atrás sabe tipo e aí no final eu falava assim no eu falei olha desculpa se eu fui muito verborrada porque eu mandei um e-mail gigante pra ela com um monte de questões do tipo quase olha isso de casa vai ser essa entendeu você quer entender porque que eu tô falando da onde que eu tô vindo e tal falei que eu trabalhava com criação consciente e tudo mais mas assim mais do que nada eu queria muito que a gente pudesse abrir um diálogo pra poder sentir mesmo como que é a perspectiva da criança entendeu me preocupa eu sei que você também tem essa preocupação de que a Nara esteja bem no ambiente onde ela se sinta bem e eu tenho essa preocupação e me dói muito ver que as crianças às vezes não são vistas como consideradas ou ouvidas entendidas compreendidas e aí a gente passa por cima dela sem querer e na sexta-feira eles fizeram esse concurso porque parece que vai ter uma olimpíada e juntaram juntaram as turmas então tinha uma meninada do segundo ano e ela do primeiro ano e ela tentava descrever ela não é muito boa assim né tipo eu fico meio tentando pescar o que que tá acontecendo como é que foi não sei o que porque a professora escreveu e falou foi muito divertido mas no final teve criança que ficou brava porque não ganhou o certificado de finalista aí eu falei que porcaria pra quê tipo entendeu é assim uma coisa que é pra ser divertida e aí não é nada pelo contrário e aí a melhor amiga dela foi uma dessas que chegou em casa e falou mamãe eu sou a pior do mundo era isso que a menina falava eu não fiquei entre as finalistas e eu falei por que que tem que colocar prêmio pra quem salta mais a minha filha por exemplo não sabe nem saltar assim até hoje porque ela tem um pouco de atraso então ela salta nunca brincou de pular cola ela salta assim e aí ela falou que quando ela foi saltar o que que aconteceu os meninos no segundo ano começaram a puxichar e dar risada dela e aí ela falava que ela ficou travada tipo isso né tipo acabou era pra ser divertido virou aquela exposição humilhação todo mundo tirando o sarro dela ela ficou completamente sentindo péssima e depois ela não ficou com raiva por quê? porque esse menino que ficou chichou foi o que ganhou o prêmio do melhor de todos então ela achou que era uma mega injustiça porque o menino que tratou ela mal ganhou o prêmio ou seja tipo resumindo é instaurado é instaurado pela escola o ambiente eu não sei a atmosfera de competição pra quê? sabe pra quê? falei assim uma coisa que podia ser divertida prazerosa foi transformada num problema pra um monte de criança complexo de inferioridade de incapacidade não serve pra mim pra que que essa porcaria sabe e não quero mais fazer mas com base da pedagogia nebulosa Pavlov Skinner que parar no tempo ultrapassado lá pra trás ok foram muito importantes da sua época mas hoje nós temos evolução da neurociência enorme isso Maíra era um motivador sim tem bases na ciência pra isso ultrapassadas mas tem então assim olha aqui por exemplo essa comparação ela vem com base pra quê? olha lá a Maíra ela ela ganhou o prêmio eu vou olhar pra Nara sem olhar a individualidade eu vou olhar pra Catarina e dizer olha só vocês tem que querer ser que nem a Maíra não eu quero ser eu e respeitada como eu sou e é isso que a escola faz essa competição aí os pais vêm me dizer assim mas Flávia o mundo é meritocrático o mundo é é capacitista o mundo é competitivo mas a função da educação não é sustentar a opressão a função da educação e de nós pais que estamos quebrando o ciclo violento da educação tradicional é ensinar como o mundo pode ser não como o mundo é não como o mundo é eu não quero eu tenho ser hoje de manhã tomando café Maíra a gente acordou ficou na cama um montão aí desceu brincando com as cachorras fomos dar comida tava tomando café fizemos panqueca brincando eu e a Catarina ela falou assim mamãe eu não vou no skate né mas a gente vai na pista então assim o que ela quis dizer pra mim tá tudo bem né tá tudo bem daí eu falei filha obrigada por confiar em mim você foi extremamente forte sustentando o que o teu coração dizia e é importante que a gente fortaleça isso porque senão a gente normaliza aquilo mesma coisa dessa competição toda e o que ele ganhou sendo o melhor e você como é que você se sentiu e aí eu acho que é esse a chave que as escolas não alcançam como quem tá inferior nesse abuso de poder do maior sobre o menor que a escola alimenta sente e o que essa criança decide fazer porque essa criança que não pode chorar não pode correr que não pulou direito que não essa criança daí fica agressiva essa criança daí tem atraso de desenvolvimento essa criança e aí eu não sei que fui eu mesmo que construí tudo isso exato por isso que muito importante gente eu sei que a gente ficou com um monte de coisas talvez não não entregues aqui nessa live do que a gente prometeu mas tem amanhã essa aula com a Clarissa maravilhosa que faz atenda materna comigo o nosso podcast e com a Flavinha maravilhosa que tá aqui de antes de vocês vocês já sabem então se não conheciam tiveram oportunidade hoje que vai ser sobre violências nas escolas também dentro da semana da criança invisível se quiser falar fala aí pra você confiar ontem eu tava falando sobre desfraude na página e eu queria dizer pra vocês aproveitem porque a aula que a Juliana e a Lívia deram segunda sobre sono tá sensacional tá no link do meu perfil a aula que eu e a Ju falamos ontem sobre desfraude vamos lá ver ah, mas tipo eu eu fiz uma violência surreal com a Catarina no desfraude surreal eu disse foi muito tranquilo o desfraude aqui em casa com dois anos tranquilo pra mim opressora que fui porque a minha filha abriu mão dos próprios instintos biológicos pra ganhar o meu amor então assista eu contei tudo lá na aula ensinamos como fazer então com todas as bases lá hoje a Clarissa e a Lívia vão falar sobre alimentação distúrbios alimentares e violências invisíveis amanhã eu e a Clarissa voltamos com o tema escola que eu vou continuar na minha página falando sobre sexta-feira a consequência disso tudo diagnósticos e violência invisíveis então assim eu sei que a aula de sexta-feira vai doer muito pra muita gente mas ela é importantíssima porque ela tá baseada nos últimos evidências científicas a distância sobre diagnósticos né é por quê? porque nós estamos construindo esses diagnósticos estão provocando tá bom e tem o documentário maravilhoso do Segredo da Criança Invisível que vocês não assistiram uma vez que vocês entram lá pra poder se inscrever na semana tá lá acessível menos de uma hora galera pelo amor de Deus faz pelo menos essa visão de casa que é maravilhoso nossa divisão de águas também muito sensível tá aí que horas são as aulas as aulas são sempre 21 horas de hoje a sexta mas todas estão gravadas tá aproveitem isso mesmo Amar obrigada porque pra mim é madrugada eu tô na segunda eu tô terminando de assistir o Desfraude tá maravilhoso gravado e olha só tem um caderno de prática se inscreva no link do perfil pra receber e pra realmente materializar isso e colocar em prática esse movimento tá obrigada as crianças confiando nelas é um resumo bem importante tudo que eu e a Maíra falaram criança sempre tem razão beijo flor beijo tchau obrigada uma